Meus perrenguistas preferidos, preparem as colunas de vocês, porque amanhã vocês têm um dia bem árduo pela frente, tá bom? Beijo pra vocês, beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, galera. Valeu! É o que tem pra hoje. Ah, tem que acender ali, ó. Beliros. Ó, tem noção de tapioca aí. Você tá acostumado a comer tapioca? Eu como quase tapioca todos os dias, claro, tem um recheinho, né? Hoje assim é no seco. Cara, eu faço um rio. Mostra o rio que eu estou pra vocês? Sim. A Elisa é fértil de tapioca. Não, agora ela trabalha lá na hora. Não, porque boa, ela gosta. Você gosta? Ela faz um tapioca na hora. É porque se eu fizer, vocês não gostam. Ah, o que será? O que vamos comer hoje? O que vamos saborear? Oh, por favor. Lidy e Shaya vão degustar um maravilhoso jantar japonês. Acreditando. É maravilhoso ser estrela novamente e que continuamos sendo estrela por muitos e muitos anos. Nossa. Brindamos, voltamos a ser o casal estrela. Muito obrigada. É isso. Sem você, sem nós, não seria possível. Ah, pois. Também não foram torrinhas, não. Tapioca com água. Mas a tapioca é uma comida típica da nossa região. Lá em Belém é praticamente diário o nosso alimento com tapioca. Quem é comer tapioca, para quem comeu batata ontem a noite? É. Qual é o nome desse corte, amor? Papá, cadê? Não temos raiz forte. Temos... Vem aqui, ó. Meu Deus, que delícia. Eu como tapioca com tudo, vocês podem imaginar. Eu gosto de fazê-la com banana amassada com amendoim. Amassa como se fosse uma pastinha. Mistura a massa, faz uma papinha com amendoim. Entendeu? Engraçado, né? Ninguém falou com a gente hoje. Assim, eu colocaria um franguinho aqui dentro. Negócio do tomate. Tomate. Eu até aguento. Negócio do requeijão. Ah, tapioca. Então, tá tudo bem. Vamos que vamos. É isso. É o que tem. É o que temos para hoje. Como é que é feita essa tapioca? Na frigideira? É. Monossilábico, né? Evita de falar comigo. Ele tá de mal. Poxa, levou um pôs. Trocou a ferradura hoje? Guilherme. Guilherme. Não, não, não. Não vem ficar ríspido, não. Guilherme, por favor. Ontem você falou que o ceviche foi o melhor que você já comeu, né? Hum. E falar em ceviche, o melhor sushi que eu já comi, cara? Sacanagem. O quê? Sushi? Sushi? É sushi? Ah, não, gente. Mas eu tô falando só para falar do ceviche. Mas eu também, no primeiro dia, eu também comi sushi. Guilherme, não tem graça. Sushi-cha. Sushi-cha. Ele falou que é sushi, eu não consigo nem mais olhar para a tapioca. Pelo menos... Na tristeza, né? Dá. Eu nunca dormi ao releto. Não? Não. Sempre tem a primeira vez. Agora, dormir no carro, é uma sensação que eu já tive. A gente já teve, né? A gente já dormiu várias vezes no carro. Só que dessa vez é na caçamba do carro. Você quer ver? Se torna até um negócio legal. Ei, moleque! Vai dormindo. Tu diz lá na tua casa, tu dizem que tinha dormido na mala do MAD-20. Nossa, irmão. Seu congelador. Oxe, mas já vai se recolher, homem. Ah, tô de prosa hoje não, viu? Fica um pouco mais com a gente. Agora é. Tô de muita prosa hoje não. Tchau, gente. Boa noite. Bora? Vamos lá. Tomar um banho quente, poder descansar um pouco. Até porque a gente amanhã precisa estar descansado, focado. E manter isso daí que é o nosso objetivo final. Eu não tô nem acreditando. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A Lidy e o Chaia vão descansar tranquilos no quarto de hotel. Enquanto os outros casais vão dormir no puro perrengue. E isso pode fazer toda a diferença amanhã, na final da segunda temporada. Os casais vão encarar novos apuros. E quem acumular menos pontos vai ser eliminado da competição. Já o casal vencedor vai ser escolhido por você aí de casa. Então se prepara para votar muito.